Música Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada Pra se comunicar com você do leste Com você do nordeste, o balanço geral A partir de agora, Jequichão e Mokuri Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim! Na pegada do BG Com a assinatura da pioneira Teberá, chefei, vem, vem, vem Balanço geral Com Nicomedes Felício Comigo aqui com você, ó Sexta-feira é dia de dancinha Daqui a pouquinho tem Ó, eu aqui e você aí Não me abandone Sexta-feira Dezesseis de dezembro De dois mil e vinte e dois E o BG, hein? Já está no ar Hoje com imagens Ao Vivaçu Nas lentes dele Eu devia primeiro perguntar Você de casa Onde é que é isso aí, hein? Hã? Não, você não sabe, Lamoninha Você sabe, você sabe, você sabe Imagens dele aí, ó Lentes nervosas e bem focadas De Vitor Cui O Sniper Meu amigo querido Amigo do coração Vitão Mostrando aí Direto do Vale do Mucuri Viu, Lamoninha? Vou te ajudar É a Praça Germânica Chamada ali de Prédio da Semig Lá, ô Jairão Lá naquele cantinho Pé daquela placa lá Tá vendo um carrinho lá Vendendo água de coco? Lá naquele cantinho Foi a padaria Onde nós tomamos um cafezão Hehehe Olha lá Olha lá Eu, Jairão O Felipe E o diretor Albuquerque Júnior Vão ali Vem que eu fiz Eu tenho uma foto ali A padaria lá Eita nóis Aí sim Ô Vitão Mostra pra gente o tempo aí Vitão Como é que tá o clima Em tchó-tchó Tava chovendo muito lá, né Tava chovendo muito lá A Praça Germânica A imagem Olha, tempo fechado, né Tempo fechado Aí sim, hein Alô, Teó Flotone Eu posso dizer Obrigado pelo 100% De audiência em Teó Flotone Aí sim, ti Aí ninguém mexe, não Aí você deixa Aí é minha gente Aí é meu povo Alô, Teó Flotone É uma praça tradicional Na cidade lá, né Praça dos fundadores Do município E eu tenho a honra De dizer Sou cidadão honorário De Teó Flotone Com muito orgulho É, votação unânime Da Câmara Municipal Fui lá Recebi a Conda Coração E eu sou Teó Filotonense Lamonier Alô, Gabriel Guzmão Obrigado aí Pela homenagem, garoto 26 graus De temperatura Umidade relativa Do ar entre 76 E 99% Viva Teó Flotone Viva Bucuri Viva Jequitinhonha Viva o Balanço Geral Tem imagens também Da nossa câmera instalada Aqui no prédio da TV Leste Aí ó Ué, aqui tá tudo fechado também Lamonier Nós vamos passar mais um fim De semana de chuva Será? Vou ficar dentro de casa É Da Bigor vai pro cinema Ah, cinema com chuva Ah, vai Pelo amor de Deus Em destaque a Vila Bretas 29 graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre 61 e 99% Vem comigo que tem informação no ar